Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui, das reformas que a gente está fazendo aqui. A gente fez pequenas reformas, a gente plantou algumas flores aqui e também fizemos algumas modificações aqui na frente da minha casa porque não tinha luz na frente da minha casa. Então, a gente decidiu colocar umas luzes aqui na frente de casa. Então, vocês vão estar vendo agora essas pequenas reformas que a gente fez. E também, gente, assim, se você não me acompanha lá no Instagram, me segue lá no Instagram, Ligia Pereira, USA, e vocês vão ver simultâneo, tá, gente? Porque lá é tudo mais rápido, lá não precisa editar vídeo, aqui no YouTube a gente precisa editar vídeo, essas coisas, ter tempo para poder fazer isso. E lá no Instagram é tudo mais rápido, é tudo imediato, né? Tudo mais... tem mais agilidade, é mais rápido. Então, se você não me acompanha e está vendo, me segue lá, tá bom? E agora, vamos embora para o vídeo. E agora, vamos lá. 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 E agora, vamos lá.